Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro mantém o otimismo e já estima a inflação oficial em 4,12% este ano. É a terceira redução seguida prevista pelos especialistas do índice de inflação bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros foi mantida em 9% ao ano. A projeção para crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, é de 0,47% em 2017. E o índice de confiança do consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, melhorou e subiu 3,5 pontos em março. O indicador atingiu 85,3 pontos em uma escala de 0 a 200, o maior nível desde 2014. Vou falar agora sobre a carne brasileira. China, Chile e Egito decidiram reduzir as restrições à carne brasileira. Vamos então conversar com a repórter Mara Keno, porque tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Mara, um bom dia para você. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. São três países, China, Chile e Egito, que voltaram a comprar carne do Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deve anunciar hoje os primeiros resultados da força-tarefa que investiga os frigoríficos. No sábado, o próprio ministro explicou que a postura do Brasil, a postura que o Brasil tomou diante do problema, prestando esclarecimentos e agindo com transparência, foi determinante para o fim das restrições à carne brasileira. O presidente Michel Temer também divulgou nota comemorando a decisão desses países. Eu apurei esse assunto. Vamos ver a matéria. A China anunciou a reabertura do mercado às carnes brasileiras a partir desta segunda-feira. Os governos do Egito e do Chile, importantes parceiros comerciais, também normalizaram as importações de carne do Brasil após receberem os esclarecimentos e as informações técnicas transmitidas pelas autoridades brasileiras. Isso foram as explicações que o Brasil deu, a forma como nós separamos o que é investigação de corrupção de pessoas, ato ilícito de pessoas e o que é qualidade, sanidade e cuidado com a saúde. Em nenhum momento a Polícia Federal fez qualquer investigação sobre a qualidade dos nossos produtos. Isso que é o mais importante dizer e que deu a garantia que nós podemos prosseguir com o nosso mercado internacional e tranquilizar os consumidores aqui locais também. O presidente Michel Temer emitiu uma nota oficial comemorando a reabertura do mercado e afirmou estar confiante de que outros países vão seguir o exemplo e voltar a importar a carne brasileira. O presidente Michel Temer disse que a decisão da China de reabrir o seu mercado à proteína animal produzida no Brasil é o reconhecimento da confiabilidade no sistema de defesa agropecuária. Segundo a nota, o país construiu grande reputação internacional neste segmento. Michel Temer agradeceu o gesto do presidente Xi Jinping e lembrou da parceria e da sólida relação bilateral entre os dois países. E o comissário da União Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar chega hoje ao Brasil em busca de mais informações sobre controle sanitário. Ele deve se reunir amanhã com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. E também o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deve divulgar hoje os números da balança comercial. No acumulado até 19 de março, as exportações brasileiras superaram as importações com quase 4 bilhões de dólares. Volto com você, Leandro. Então, Keimara, obrigado pelas suas informações e, olha, discutir diferentes ideias, experiências e desafios para o desenvolvimento de empresas de tecnologia no Brasil, as chamadas startups. Esse foi o tema central de um encontro promovido pelo BNDES no Rio de Janeiro. Um pequeno laboratório, um mini escritório, poucos parceiros e um quadro cheio de ideias. A empresa deste químico ainda é recém-nascida e é nesta incubadora de empresas da UFRJ que invenções inovadoras vão tomando forma. O objetivo é trazer novas soluções para o tratamento de esgoto. Um ambiente, assim, altamente propício para o desenvolvimento de novas ideias e novas soluções sustentáveis. E o governo apoia empresas como essas. O assunto foi tema de um seminário que reuniu empresários interessados na área para debater novos rumos para as empresas startups. Por que isso é importante? Porque muitos desses empreendedores de startups, eles são da área de tecnologia. Eles não são da área de negócio, eles não têm conhecimento de negócios, eles não têm conexões com o mundo empresarial. E é justamente nisso que o programa entra, para estruturar operações e modelos de negócio para setores de alta tecnologia. Inovação é a palavra-chave. Uma startup é uma empresa jovem que se preocupa em criar novos produtos e serviços que mudam a vida das pessoas. Ela identifica o problema e traz soluções. A ideia é atrair um grande número de clientes e gerar resultados em pouco tempo. Enquanto uma empresa tradicional cresce 10% ao ano, por exemplo, o crescimento de uma startup é de 200%. O empresário Benjamin é fundador de uma empresa de tecnologia da informação. Ele conta que o apoio do BNDES Par, o braço de investimentos do banco, foi fundamental para a expansão da empresa nos últimos 10 anos. O BNDES entrou num momento muito importante em 2007. Ele aportou capital e governança. Então a companhia cresceu muito em adquirindo empresas nesse período e na profissionalização da gestão, na governança, na transparência. O papel do banco é ajudar a escolher bons gestores, monitorar esses gestores e aportar recursos para que essas empresas possam se desenvolver. No Brasil, as startups seguem avançando. Segundo a Associação Brasileira de Startups, em 2016 o Brasil contava com 4.200 empresas desse tipo. Para apoiar essas empresas, o BNDES criou em 2007 o Criatec, um fundo de investimento de capital destinado a empresas emergentes e inovadoras. A gente quer acolher aqui frutos e elementos para fazer um diagnóstico mais preciso da atuação do banco e entender aonde a gente pode trabalhar melhor, intervir mais e ajudar nesse segmento que é tão relevante para o crescimento dos empregos e da inovação da economia brasileira. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.